Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente vê só divulgação de Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Europeus, todas pessoas super power, mega, né? No máximo a Paralimpíada para quem tem, assim, deficiência de amputar, deficiência psicológica, teve AVC, teve dificuldade na pessoas cegas e vários outros. Procurando, eu achei uma coisa super interessante, uma coisa extremamente motivadora, que é os Jogos Mundiais de Transplantados. A próxima edição vai ser em Perth, 2023. Então, é realmente uma coisa que a estreia imprensa não divulga. Mas aqui, ó, vai ser entre 15 de abril e... de 15 a 21 de abril, né? Então, quais são os objetivos dos Jogos? Para promover a doação de órgãos e encorajar pessoas que passaram por isso e que acham, ah, não, eu transplantei um coração, rim, pulmão ou qualquer outro órgão vital, né? E não posso ficar fazendo exercício porque pode dar algum problema e tal. Na verdade, eles querem exatamente falar, não, você transplantar é vida normal, tá? Os exercícios para manter o peso, para manter os... Parte de... Exame de sangue lá, todos os parâmetros, tudo em ordem, boa respiração, mobilidade, né? O que eu achei interessante também é que esses jogos pode ser a partir de 4 anos. De 4 anos a 80 anos. Então, existem as categorias por idade, né? Aqui, quem é que pode se inscrever? Gente, é um negócio muito complexo. Então, eu coloquei aqui no Google Translate. Então, a inscrição está aberta para todos os receptores de aloenxertos de suporte a vida, transplantes de células hemopoéticas de outros indivíduos ou espécies que requeram ou tenham exigido o uso de terapias medicamentosas e imunossupressoras. Bom, se você é um, você entende o que está escrito aqui. Se você tiver uma outra definição, por favor, nos comentários aqui embaixo, que eu quero saber. Perfeito? Competidores têm que ter sido transplantados há pelo menos um ano com função de enxerto estável, estar clinicamente aptos e ter treinado para os eventos em que se inscrevem. Se um potencial competidor estiver se transplantado há pelo menos seis meses com função de estiver treinando, estiver em permissão do seu médico, aliás, tem que... né? Sua inscrição pode ser considerada. A participação de idade é de 4 ou 80 anos. Gente, eu achei essa iniciativa realmente para pensar a socializar, entendeu? Ter uma vida normal, ter uma vida ativa, né? Você ter um objetivo na vida, ah, vou ter que treinar para os jogos, não sei o quê, conseguir, conseguir uns bons resultados. Tá, uma coisa que eu achei super difícil é saber que tipo, olha lá, tem atletismo, tem tudo aqui, ó. Quais são os esportes, né? Corrida de 5 quilômetros, ciclismo, petanque, eu não sei o que é petanque, vamos descobrir o que é petanque. Vôleibol, badminton, tênis de mesa, o tênis de campo normal, aquele normal é ótimo, né? Squash, natação, atletismo, basquetebol, boliche, de 10 pinos, golf, lançamento de dardo, triatlon, lobos, não sei o que é, e futebol de 5, futebol de 6, gente, eu fiquei transdate google, por favor, o que é pentanque? peteca, talvez, né? petanque, o que que é petanque? gente, o google é uma benção, né? não, não é, eita, eu falei totalmente besteira, petanque, ó, então, você tem que, então, é esse jogo aqui, você deve jogar uma bola menor, e, marca mais pontos, quem peteca, que idiota, né? ela mede a distância, olha só que legal, aqui, ah não, aqui no outro, e o que que é, sei lá, bolas de, de meia, ou de, bolas de grama, o que que é isso? eu não sei o que é isso, não é, isso aqui é, mas eu sei que tem esportes, vixi, não, então, aqui, dois esportes novos, aqui, para a gente conhecer, arremessa, é, é, vou, o, pitancos, é uma coisa, muito parecida com o pitanco, né? é parecida, petanque, é bem parecida, né? então, como é isso? motivo, você conhece amigos de trabalho, familiares que são transplantados, não consigo jogar com as outras pessoas, as pessoas me evitam, porque acham que, sei lá, transplantado do coração, pode ter um treco, e as pessoas, tem medo de jogar junto, conheço muitas pessoas que, são transplantadas, e olha, tem que cortar um dobrado, para acompanhar essas pessoas, viu? é muito preconceito, as pessoas tem que ser, certinhas, bonitinhas, perfeitinhas, e esse mundo, não é, exatamente isso, gente, eu só tenho, ah, aqui, basquete 3x3, basquete 3x3, ou tênis de mesa, e tênis de campo, né, e bit tênis, então, realmente, são diferenças, aparentemente, muito pequenas, e eu vou fazer vídeo sobre isso, perfeito? Bom, pessoal, é isso, espero que, esse vídeo, seja útil, seja motivador, para que, vocês, familiares, ou pessoas transplantadas, falam assim, vou sair do sedentarismo, eu tenho lá, o meu transplante, mas, eu vou lá, eu vou, fazer a minha vida, valer a pena, o que eu acho interessante, é que os, as famílias dos doadores, dos órgãos, são convidadas, a participar, quero, top demais, comentários, pessoal, é isso, aqueles dúvidas, comentários, é dúvidas, comentários, mas, menos que, isso eu achei um, assunto interessante de falar, né, que não se fala muito, nas, extremas prensas, né, é realmente uma coisa, vamos dizer assim, de nicho, mas, eu achei interessante, trazer esse tipo de informação, para a minha audiência, certo, valeu pessoal, até o próximo vídeo, fui, Rui, muito obrigado, por eu ter assistido, o vídeo, até o final, eu queria, deixar as minhas últimas, recomendações aqui, né, aproveita, nós temos, nossos patrocinadores, aqui embaixo, na descrição do vídeo, confere lá, se você tem, precisando de algum serviço, ou produto, que eles, comercializam, digam que, viu no conteúdo animal, a gente agradece, pois, confere nosso canal aqui, youtube.com, barra conteúdo animal, aqui o nosso banner, são dos assuntos, que a gente, aborda no canal, um deles, a maioria deles, né, o shortcut, o ecloks, trava, gameplays, né, de android, e de atari, os passeios de bicicleta, que a gente chama de pedais, gosto muito de cavalos, e mostro os eventos, que eu participo, as minhas aulas de equitação, e também mostro, eventos sobre, assim, de feiras, e competições, de animais de estimação, nós temos vídeos, todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, é uma gameplay, às 20 horas, 8 horas da noite, é uma, é um vídeo tutorial, perfeito, então, e aos finais de semana, se a chuva permitir, nós temos passeios de bicicleta, as mostras paisais, por onde eu passo, perfeito, aproveita aqui, aqui nosso banner embaixo, aproveita, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, deixe seu comentário, sugestão, de temas, dúvidas que esse vídeo, que não foram salvas, para esse vídeo, deixe aqui embaixo, que eu respondo a todo mundo, compartilhe com os amigos, nos grupos de WhatsApp, da família, dos amigos, aqui ó, dê like, deslike, você gostou desse vídeo, foi útil, resolviu seu problema, mostrou o lugar bonito, aproveita aqui, dá uma gorjeta para a gente, via Pix, que é o meu zpf, 26, 30, 27, 7, 5, 8, 5, entra, nós temos uma empresa, de hospedagem, e desenvolvimento de websites, conteúdo animal, ponto com ponto br, barra sites, confere, se você ainda não tem, e está querendo ter, ou você já tem, e acho que está pagando muito, na hospedagem, ou se você, tem, mas acho que precisa, de uma, revitalização, nós também fazemos isso, para você, que já é, inscrito no meu canal, dá uma conferida, lá no clube de membros, tem algumas, assim, alguns adicionais, né, confere lá, um plano que te interessa, para nos ajudar, financeiramente, a manter esse canal, aqui, visitando pelo site, ó, nós temos nossos vídeos, perfeito, então aqui, é uma variedade enorme, de assuntos, por isso que a gente, veio aqui, nas playlists, a gente criou, playlists, então, estão separados aqui, os vídeos, por assunto, ó, canva, unipide de inferno, rádio GPS, win, SCP, mais que é, second life, farm simulator, tecnologia, atubar e ping, google, twitter, gente, a gente tem muito assunto, a maioria deles, sobre tecnologia, lá temos uma, onde tem tudo, bom, queria agradecer, a visita, espero que meu vídeo, seja útil, nós temos aqui, a comunidade também, onde a gente faz, os anúncios, né, por exemplo, a gente, na sexta-feira, ou no sábado, a gente aqui, mostra, quais são as, gameplays da manhã, e a gente mostra aqui, quais são, os vídeos tutoriais, e você já, pode ir lá e, colocar para relembrar, para vocês assistirem, os vídeos que te interessam, então, então, aqui é a nossa, forma de comunicação, perfeito, nós também temos canais, secundários, aqui, os meus passeios, de bicicleta, Wikilocks, que são aplicativos, para gravar seu treino, outdoor, no meu caso, pedalar, mas pode ser, corrida, natação, também, esporte de inverno, que cross country, tem, vários escalada, rapel, o software de edição de vídeo, shortcut, sobre, youtube, e sobre, whatsapp, o que a gente faz, a gente tem, bastante vídeo, a gente posta, todos os dias, então, a gente tem, vídeos, já produzidos, mais ou menos, para os próximos, seis meses, então, o que a gente faz, se você procurar aqui, nosso, procurar o assunto aqui, ah, você não achou? se for sobre esses, seis assuntos aqui, pode ser que eu já tenha postado, porque eu posto aqui, nesses, seis, canais de, nicho, que a gente chama, canais só sobre esse assunto, pode ser que ele esteja aqui, ah, estava com uma dúvida no Wikilocks, só que eu não achei aqui, no canal principal, procura aqui, pode ser que eu já tenha postado, mas aí, nesse canal secundário, e em breve, daqui a alguns meses, vai no, canal principal, então, já tira a dúvida aqui, se você não achar em nenhum dos, sete canais, deixe um comentário, então, mostrando aqui, o nosso canal, youtube.com.br, conteúdo animal, muito obrigado, e até o próximo vídeo, que aqui a gente tem vídeo pra caramba, dois por dia, né, valeu, e até o próximo vídeo, fui. e aí, e aí, e aí, Obrigado.